Você já imaginou conseguir fazer seus personagens favoritos de anime e mangá? Se sim, quero te apresentar nossos cursos de desenho e pintura, onde eu vou revelar os maiores segredos por trás de um bom desenho. Você irá aprender técnicas para se tornar um desenho que está completo e o mais legal é que você não precisa ter o famoso dom para desenhar. Irá aprender tudo o que precisa sem segredos. Basta acessar os links da descrição ou fixar nos comentários para saber... E aí, galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Artelucas. E depois de vocês pedirem muito, eu vou trazer esse desenho que eu fiz em uns shorts aqui, passo a passo, para vocês. Então, vem comigo que eu vou te ensinar 100% aqui esse desenho. Então, para começar, pessoal, a gente vai estar utilizando um objeto circular para estar fazendo o círculo aqui na nossa folha. Então, utilize aí o que você tem. Fizemos o círculo. Qual é o próximo passo? A gente vai puxar um traço aqui para baixo, está vendo? A gente vai montar o nosso esboço agora, que é o que a gente está fazendo. A gente vai fazer dois traços aqui, para cima, que vai ser para fazer os olhos. A gente vai marcar um para a nariz, um para a boca. E agora, o que a gente faz? A gente já vai moldar o nosso rosto. O rosto do Naruto é um pouco mais quadradinho, então a gente faz aí um pouquinho mais quadrado. Se vocês perceberem, o Naruto vai estar levemente com o rosto virado. Então, você já consegue ver ali no desenho que ele está levemente de lado também. A gente começa pelo olho esquerdo. A gente vai fazendo ali a parte de cima primeiro. A gente fez ali. A gente vai fazer um contorno um pouquinho mais grosso aqui na parte de cima. E aí, aqui no finalzinho, a gente puxa para baixo. Puxou para baixo, deu uma coloridinha para ficar mais forte. Dá um tracinho embaixo, que é onde está a linha do nosso esboço. E aí, é só a gente fazer a bolinha do olho. Fizemos a bolinha do olho, está pronto aqui. A gente já pode partir para o nosso outro olho. Lembrando que eu sei que tem muita gente que tem problemas em fazer olhos na mesma proporção, na mesma direção, ou até mesmo a pessoa erra o espaçamento entre um olho e outro. Ou seja, fica um pouco estranho, né? Então, se você tem problemas em fazer olhos, eu vou te convidar para fazer parte do nosso curso de desenho, que eu ensino você a fazer não só olhos, mas como fazer o corpo inteiro, fazer mãos. Eu ensino realmente você a pegar um desenho e fazer o que você quiser. Então, acesse aí, beleza? Já finalizamos os olhos. Agora, é só a gente fazer a boca. A gente já fez dois tracinhos ali, que é para o nariz. A boca também é super tranquila, está vendo? Ele também está com a boca aberta, então está sorrindo aqui, né? Então, é bem mais fácil também. Fizemos ali os tracinhos que o Naruto tem no rosto. E agora, a gente já vai partir para fazer as sobrancelhas dele, ó. Vamos fazer aqui essa sobrancelha, ó. A gente puxou um traço ali. Faz ela um pouquinho mais grossa no final, está vendo? E aí, quando ela vai chegando perto do olho ali, né? Para o centro do rosto, vai diminuindo. É isso aí. Já fizemos aqui quase que todo o desenho. Agora, é só a gente fazer as orelhas dele, ó. Tipo, fizemos as orelhas já, ó. Ó, fizemos aqui a primeira. Lembrando que as orelhas, pessoal, elas têm que estar na mesma direção. Ou seja, pode pegar uma régua ali para marcar, por exemplo, onde você está começando e onde você está terminando. E marca lá do outro lado para você fazê-la na mesma direção. Ou você faz assim um pouco a vista, né? Você olha aqui e fala assim, ó, aqui está na mesma direção. É isso. Eu sei que muita gente não tem muita noção, mas se você ir praticando, você vai ter essa noção ali de, tipo, espaçamento, de proporção. E aí, você também vai conseguir fazer nos desenhos automaticamente mais fácil, cada vez mais. Então, finalizando aqui, a gente já fez ali a franja primeiro do cabelo. Agora, é só a gente fazer aqui a parte do cabelo para cima, ó. E como que a gente vai fazer aqui? É super fácil, ó. Vem aqui, vai finalizando e acaba aqui embaixo, ó. Bastante pontinhas, né? O cabelo do Naruto é bem repicadinho. Então, é só a gente ir fazendo várias mexinhas assim. Não precisa de fazer exatamente como eu estou fazendo. Eu acho que o Naruto, por ele ter um cabelo assim, você consegue um pouco mais que aleatório ali, aqueles tracinhos do cabelo. E agora, é só a gente finalizar a roupa dele e pronto. A gente vai partir para a arte final do nosso desenho, que também vai estar super fácil. Tenho certeza que você vai conseguir fazer aí. Então, a gente já está basicamente finalizando essa parte, que é a parte do desenho. Eu não vou mostrar a parte de contorno, pessoal, porque foi muito demorada e não vai encaixar nesse vídeo. Mas é só você contornar o seu desenho bem legal aí. Bom, a parte de pintura, eu vou deixar um pouquinho mais devagar, porque eu quero falar algumas coisas para vocês. Por exemplo, eu estou utilizando uma base de marcador para estar colorindo aqui o nosso desenho. Então, eu fiz ali a base e vou esperar ela secar. Então, enquanto ela seca, eu já vou colorir o cabelo. O cabelo, a gente está fazendo ele de dois tons de amarelo. A gente pegou aqui esse primeiro amarelo, que é o amarelo mais forte, que é onde a gente vai aplicar as sombras aqui no desenho. Então, a gente fez ali essas partes mais intensas com amarelo. E depois a gente pegou um amarelo um pouquinho mais claro e veio contornando, aliás, contornando não, né? Colorindo o restinho. Aqui no final, se vocês perceberam onde eu estou deixando de branco, eu colori um pouquinho mais fraco, mas ainda com o mesmo amarelo. E depois passei o branco por cima. Só para dar um efeito bem básico ali de brilho. E aí a gente já pode colorir os olhos, que eu fiz ali ao redor dele com o azul cobalto. Depois eu vim com o azul claro. E para finalizar com o branquinho por cima, para deixar a parte um pouquinho mais claro. E fiz um pontinho ali com a caneta posca para marcar o brilho no olhar do Naru. Bom, a base da pele já secou. Agora a gente está vindo com o bordô fazendo as sombras. Então, pessoal, o que eu teria para falar para vocês aqui no tom de pele? Faça ali a primeira base, pode ser com rosa claro. E depois você vem aqui com o marrom ou até mesmo o bordô, caso você tenha, para estar colorindo. Caso você não tenha o bordô, você pode estar utilizando o marrom e depois estar passando um vermelho por cima. Você vai conseguir o mesmo tom. Porque o bordô é basicamente um marrom, só que um pouquinho mais avermelhado. E aí depois com o rosa claro, que é a cor que eu indiquei vocês para fazer a pele, eu vim ali marcando o restante. E eu acho que está ficando super legal esse tom de pele. Para falar a verdade, o Naruto está ficando super legal. Então, é isso. Olha aí. A gente está basicamente finalizando. Depois eu passei um lápis branco ainda por cima do marcador, onde eu queria alguns tons de brilho na pele dele. E aí depois foi só pegar aqui o laranja e colorir todo o restante da roupa dele aqui embaixo. E aí depois a gente vai fazer um efeito aqui com lápis de cor em cima desse laranja ainda. E qual é o efeito? Eu peguei aqui o pedacinho de bordô e depois eu vim aqui com um amarelo colorindo todo o restante para tirar um pouco daquele aspecto, né? Naquela marca que fica do marcador. E é isso aí, pessoal. Olha como está ficando o desenho. Eu gostei muito desse resultado. Eu sei que você também gostou porque muita gente pediu para me trazer ele passo a passo aqui no canal. Bom, então é isso, pessoal. Esse daí foi o desenho. Espero que você tenha gostado. E não esquece de deixar aí nos comentários o que você quer ver aqui no próximo vídeo do canal. Bom, é isso. E até o nosso próximo. Bom, é isso.